Olá, meu nome é Eduardo Barazal Morales, eu sou o Eduardo Barazal Morales, mas eu vou falar português. Vou apresentar aqui para vocês algumas medidas básicas de segurança para redes. Para a gente falar um pouco sobre segurança, é importante a gente entender que existem várias medidas que a gente pode tomar. Desde a compra de softwares, equipamentos que a gente pode aplicar em uma rede, como o firewall, o antivírus, o IDS, o IPS. Mas não é somente isso, a gente tem que também criar procedimentos, como uma documentação, às vezes criar uma equipe voltada para a área de segurança, criar regras, normas, para a gente conseguir ter realmente uma rede segura. E temos também que fazer o que? Monitoramento dessa rede. Então a gente precisa saber como que é o perfil de utilização da nossa rede, para a gente entender quando a gente está sofrendo algum ataque. E isso é importante a gente pensar em flows, em acesso, os protocolos que estão acontecendo nas nossas redes e as portas que estão sendo utilizadas. E temos também a parte de configuração. A gente precisa pensar também em deixar os nossos equipamentos com configurações seguras para não serem atacados. Então são várias medidas que devemos aplicar em uma rede para a gente ter realmente segurança. Só que aqui eu vou falar de medidas básicas. Então eu não vou falar de todas as medidas. Mas eu queria aqui mostrar para vocês, principalmente, a questão de configuração. Que a gente vai falar um pouco sobre hardware. E por que a gente está querendo trazer esse assunto para vocês? É importante a gente dizer que, quando a gente tem ali as medidas dos ataques que estão acontecendo nas redes atualmente, a gente vê que muitas delas poderiam ser evitadas se a gente fizesse algumas medidas de segurança, como as de Harden. Então aqui mostrando alguns ataques que acontecem nas redes brasileiras, a gente pode ver ali que muitas delas são voltadas a scan, scan de portas, ele fica procurando protocolos que são inseguros, protocolos aí que podem ser utilizados para invadir uma máquina e tomar acesso e controle daquela máquina. E às vezes também a gente vê ataques ali, por exemplo, voltados a CPS, que é para a gente tentar fazer algum phishing, algum ataque financeiro, apresentar alguma fraude para os usuários. Então comentando um pouquinho aí da questão de DNS. Então ali, um dos ataques que a gente já chegou a ver acontecer são ataques de força bruta para descobrir ali a senha de um CPR. Às vezes ali através de um telnet que veio habilitado por padrão. E aí o provedor não se preocupou em fechar aquela porta ou desabilitar aquele protocolo. Então aí explora a vulnerabilidade. E tem muita questão de que tem muito provedor que acha que está seguro porque está utilizando somente o PV4 e o PV4 está nateado. E dá aquela impressão lá que o NAT é uma questão de segurança. Só que, se você parar para pensar que o atacante também sabe disso, ele não vai tentar fazer um ataque direto. Ele vai tentar o quê? Enganar o usuário para baixar ali o problema. Então ele pode colocar, por exemplo, uma informação que seria um JavaScript ali em uma determinada página. A pessoa ali vai acessar aquela página, baixa aquele código, roda. E aquele código está tentando acessar o quê? O roteador. A casa dele. Que está atrás do NAT. E ele geralmente está buscando o quê? Qual o endereço P? 92, 68, 01. E tenta ali uma senha de mim, admin, um usuário ali que não tem senha. Toma acesso àquele CPE. E aí ele vai começar o quê? Ele vai fazer alguma atitude maliciosa para ter algum benefício sobre aquele ataque. Então ele pode, por exemplo, mudar a configuração de um DNS. De um DNS em que o roteador vai buscar a informação. E esse DNS é controlado por ele. E ao invés de indicar a página correta, ele começa a indicar o quê? A página falsa. Então a pessoa acha que está acessando ali um determinado banco, mas na verdade está acessando ali a página falsa daquele banco. E todo esse ataque aconteceu em cima ali do CPE, que na verdade não tinha nenhuma proteção. Na verdade ele só estava o quê? Escondido atrás ali de um NAT. Então o que eu quero mostrar para vocês? Algumas medidas aí de hardening para a gente poder o quê? Proteger os nossos equipamentos para que eles se tornem o quê? Um pouco mais robustos a esses tipos de ataques. Então qual que é o procedimento que a gente vai mostrar aqui? A gente precisa analisar as vulnerabilidades do nosso parque tecnológico, conhecer os equipamentos que estão na nossa rede, para a gente conseguir mapear as ameaças que podem estar acontecendo, para depois a gente conseguir o quê? Mitigar os riscos. Claro que nem todos os riscos a gente vai conseguir mitigar. E nesse caso a gente vai tentar minimizar esses riscos, aplicando medidas corretivas. Então é isso que a gente vai fazer com a questão de hardening e endurecimento. Isso vai proteger a gente contra ataques de terceiros e porque os nossos equipamentos façam ataques em outros. Porque às vezes a máquina é invadida, ela se torna ali um botnet e começa a fazer ataques de negação de serviço em outras redes. Então às vezes o impacto não é direto na nossa rede, mas é na rede do vizinho. Então como a gente já falou bastante de manas aqui durante essa semana, é interessante ver também essas questões de proteção para quem impeçam de fazer ataques nas redes terceiras. Então ali, falamos de algumas recomendações, por exemplo, para autenticação. As recomendações de hardening nada mais são do que recomendações básicas, no sentido de falar o óbvio. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque muita gente não faz. Então aqui, na questão de autenticação, a gente deveria ter usuário para acesso para cada empregado. Você não deveria ali compartilhar, por exemplo, uma senha administrativa com todo mundo. Porque aí, quando acontece um incidente de segurança, você não vai conseguir identificar de onde veio o problema. Se veio ali de algum funcionário malicioso, ou se foi ali uma conta que foi invadida em cima de algum funcionário, e você não vai conseguir trabalhar com essa informação. Então é importante que a gente tenha ali cada usuário para cada empregado. E lembrar também de desativar as contas antigas e não utilizadas. Parando para pensar, existem muitos ataques que são em cima de engenharia social. Então basta a pessoa sair da empresa e ela saiu ali desconfortável com a situação da empresa, ela pode acabar vendendo um dado. Se você, por acaso, deixou aquela contativa, ela pode ser utilizada ali para identificar a sua rede. Então, a gente pede para criar um usuário para cada empregado e não permitir que use ali a mesma conta para acessar. Principalmente essas contas de administração. A gente fala que você deveria guardar essa conta de administração para backups ou para emergências. Ninguém deveria utilizar. Cada um empregado tem ali a sua conta. E não usar a linha sem as fáceis. Parece o óbvio, né? Às vezes, quando a gente entra ali em um determinado sistema, ele pede para você gerar uma senha ali com oito caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, com pontuação. E por que foi feito isso? Porque é muito fácil a gente quebrar senhas muito pequenas, que tenham poucas regras de formação. Então é importante a gente ter senhas fortes, para não ser invadidas. E depois é importante a gente armazenar essas senhas utilizando uma função hash. Bom, falando aí de roteadores, tem roteadores que se você não é explícito nessa configuração, você basta dar um export e você vê as senhas de todo mundo. Isso daí é um problema. Então é importante a gente armazenar senhas em função hash, porque qualquer um que vai olhar ali as configurações consegue ver a senha de todo mundo. Depois disso, a gente pode pensar em alguma coisa mais avançada. A questão de autenticação de dois fatores. E o que são esses fatores? Bom, a gente pode definir em três categorias. Coisas que eu sei, coisas que eu sou e coisas que eu tenho. Coisas que eu sei. Você decorou uma palavra, decorou uma chave, decorou ali uma frase. É uma coisa que somente você sabe. Coisas que eu sou. Biometria, pode ser biometria dos olhos, biometria dos dedos. E coisas que eu tenho. Pode ser ali uma chave, uma chave física. Mas no caso, como a gente está falando aí de servidores, roteadores, pode ser, por exemplo, um pendrive chamado YubiKey, que é uma chave também. Então, às vezes, para você entrar em determinado sistema, você deve plugar esse pendrive e digitar a senha. Então, você está fazendo aí dois fatores de autenticação para conseguir acessar aquele determinado sistema. E é importante a gente não utilizar duas coisas do mesmo tipo. Não adianta botar duas senhas. Mas é o mesmo que você botar ali dois cadeados na mesma porta. Então, se a pessoa der uma machadada na porta, destruiu um cadeado, vai e destrói o outro cadeado. Então, é importante a gente variar esses dois fatores. Depois disso, a gente falando agora um pouco sobre autorização. São aquelas regras do AAA. São os três As. Então, a gente tem ali autenticação, autorização e auditoria. Então, na questão de autorização, cada usuário deve ter o quê? Autorização para acessar determinada parte do sistema de acordo com o quê? A sua função no trabalho. Então, por exemplo, se você tem ali um estagiário, ele não deve ter o controle total do sistema. Porque ele não tem conhecimento total sobre aquele sistema. Ele tem que utilizar de acordo com o conhecimento dele, o limite que ele pode ali utilizar. Então, a gente não deveria colocar a senha administrativa para todos, não acesso do administrador. E a gente deveria, por exemplo, criar grupos de privilégios. Então, ali, o grupo do NOC, o grupo de desenvolvedores. E a gente vai dando privilégios para cada um dos grupos e depois adiciona os usuários em cada um dos grupos. E é importante a gente dizer que também tem alguns sistemas que permitem até escalar privilégios. Se a gente pensar, por exemplo, no Linux, se você quer dar um determinado comando, você dá lá um sudo, dá um suco, para poder escalar seu privilégio, e aí executar determinado comando. Então, ele executa todos os comandos de acordo com a sua função, e se ele precisar, ele escala privilégios. Então, aí são algumas recomendações. Na questão de auditoria, então, a gente fala ali, é importante a gente ter logs, registro, né? De cada usuário, né? E o que cada usuário faz naquele sistema. Então, é importante você ter uma documentação daquelas regras de privilégio que você tem para cada tipo de usuário, e depois você vai começar o quê? A alugar essas informações de acesso do sistema, de comandos que ele vai dar no sistema, e aí você vai entender se por acaso aconteceu algum problema, da onde que veio aquele problema. E aí, quando você tem esses registros, esses logs, você deve também trabalhar ele com alguns níveis de criticidade. Então, por exemplo, colocar ali aquela informação informativa, alguma coisa de advertência, alguma coisa crítica, então, imaginando ali um estagiário que ele tenta rebutar a máquina, que ele não tinha privilégio, por que ele está fazendo isso? Aí já gera um alerta para você, pode ser que a conta dele tenha sido invadida, e ele está tentando dar um comando que não deveria. Então, é importante a gente ter esses tipos de registros que são documentos, logs, recapos de configuração. E é importante também a gente guardar essas informações com o quê? Com a hora e a data correta. Porque os logs nada mais são para a gente poder avaliar os problemas. Durante a nossa execução normal, a gente não precisa ficar olhando os logs. Mas, quando acontece algum problema, o que a gente vai recorrer? Aos logs. Para ver o que aconteceu, olhando ali o passado, para tentar prevenir o futuro. Pois ali, algumas recomendações de acesso. Então, não utilizar os protocolos inseguros para acessar os equipamentos. Então, Telnet, FTP, HTTP, Mectelnet. Então, por exemplo, se você está utilizando algum desses protocolos aqui na rede Wi-Fi, basta alguém abrir um sniffer ali, por exemplo, o Arishark, começa a capturar os pacotes que estão circulando no Wi-Fi, e ele vai ver ali a sua senha trafegando. Então, não deve utilizar esses protocolos inseguros. Então, a nossa recomendação aqui é desativar se o que vai funcionando. Porém, existem o quê? Máquinas antigas, que você precisa utilizar esses protocolos. E aí, o que é a nossa recomendação? Fazer o quê? Uma rede separada, uma rede apartada e protegida. Então, por exemplo, você pula para um servidor através de um protocolo seguro e lá vai ter todas as medidas de segurança. E de lá, dentro daquele servidor, você começa a fazer o quê? Acesso aos roteadores, acesso às máquinas antigas, utilizando os protocolos de roteamento inseguro. Mas perceba que ali a gente fez uma camada de segurança. A gente colocou uma máquina no meio do caminho, que é toda protegida, e de lá, você pula para outra máquina que utiliza um protocolo antigo, que é inseguro. Então, ali, é importante a gente utilizar protocolos que usem mensagens criptografadas, como SSH, HTTPS, SFTP. E o inbox ali, no modo seguro, tem o modo default de utilização dele. Mas você pode desativar, e é o que a gente estava comentando ali. Isso é ruim, porque ele perde toda a criptografia. E também é importante a gente utilizar sempre a última versão disponível desse protocolo. Principalmente ali do SSH. A outra recomendação é a gente colocar uma mensagem de login. Bom, isso depende de cada um dos países, mas existem legislações que exigem que você coloque uma mensagem de login para acessar um determinado roteador, para mostrar que ele é um roteador privado, que não é de acesso a todos. E aí, isso pode te ajudar numa questão de legislação. Na questão do Brasil, não. Mas a gente acha importante colocar uma mensagem. Porque se alguém entrar naquele determinado equipamento, e aquele equipamento não era para ele entrar, já fica uma mensagem para ele que aquilo está sendo monitorado, e que se ele fizer alguma coisa, vai ser entregue ali às autoridades responsáveis. depois disso, né? A gente fala essa. Essa não é uma grande medida de segurança, mas é uma medida que ajuda um pouquinho. É que é trocar a porta de serviço, né? Então, por exemplo, o SSH, a gente sabe que é a porta 22, seu Net 23. Então, a gente bloqueia a porta padrão, troca para uma outra porta, e isso daí vai ajudar com alguns ataques simples. Às vezes, quando faz um scan, ele já procura ali aqueles scans de botinete simples, procura sempre a porta 22, sempre a porta 23. Se você mudou a porta padrão de utilização desses protocolos, aquela botinete simples que está tentando fazer acesso ao seu equipamento, não vai conseguir ali acessar. Porque já está bloqueado e você vai estar utilizando outra porta. Depois disso, né? Armazene ali informações para a editoria. Então, aquilo é uma questão de logs. Sempre guarde logs, porque aquilo vai te ajudar quando tiver algum problema. Então, identificar ali comandos incorretos, como eu disse, alguém ali que não tinha aquele privilégio está tentando dar um comando de outro usuário que tem privilégio. Então, aqueles comandos incorretos, você já começa o quê? Gerar um alerta para você de que aquela conta pode ter sido invadida. Depois, logs aí de tentativa de acesso, aquele ataque de força bruta, alguém está tentando ali, milhões de vezes ali por segundo, acessar determinada porta, porque ele está fazendo vários testes de senha em cima daquele usuário para tentar ganhar acesso àquela máquina. Então, você já consegue, olhando os logs, já tomar alguma ação para o quê? Fazer algum filtro, colocar ali alguma política de black hole. Então, você vai conseguir identificar ataques de negação de serviço, de roubo de informação. E aí, você vai conseguir atuar. Tanto na questão do aviso, para se proteger antes que ele tome acesso à máquina, com os filtros black holes dinâmicos, como também se acontecer, na hora que você for investigar, você vai entender qual foi o problema da sua rede. Depois disso, não permita ali acesso através de todas as interfaces. Aí vem uma recomendação nossa. Cria ali, por exemplo, uma interface de loopback. A interface de loopback é uma interface lógica, que está sempre funcionando na máquina. Então, não é uma interface física, que fica variando com o sinal. Se por acaso ali a interface física variar no sinal, a de loopback não. Ela fica ali estável. Então, a gente recomenda que cria essas interfaces de loopback ali nos roteadores e coloque esses serviços para funcionar em cima dessa interface de loopback, que isso daí vai te dar ali uma estabilidade maior na sua rede. Então, por exemplo, colocar o acesso através somente da interface de loopback. E quando você trabalha com essas interfaces de loopback, os protocolos de roteamento vão achar caminhos para te dar acesso àquela interface de loopback. Então, por exemplo, o SPF. Se por acaso a interface física ali fica flapando, caindo e subindo, o SPF vai achar uma nova rota para a sua interface de loopback para uma outra porta, para uma outra interface, e o serviço se mantém de pé. Então, ali fica ali muito mais estado a sua rede. E aí a gente recomenda criar aquela rede apartada, aquela rede de administração, e fazer que a interface de loopback faça parte dessa interface, dessa rede de administração. Uma outra aqui. Depois de um tempo de atividade, de inatividade, forçar o logout. Parece uma coisa simples, mas quando um atacante entra na sua máquina, a primeira coisa que ele quer saber é se você está atento àquela máquina. Então, ele procura saber o tempo de atividade. Por quê? Imagina ali no seu computador. Se algum atacante entra na sua máquina, e você está utilizando ali um programa, e do nada aparece um pop-up, que você não tinha clicado, não era para aparecer, a primeira coisa que faz para você é gerar um alerta. E aí você já fica desesperado, e já desconecta na internet, desliga o computador, porque a sensação é que você já está sendo invadido. Então, o atacante geralmente, ele quer saber o tempo de atividade, para saber se você está atento àquela hora. Então, ele fica vendo ali, há quanto tempo você não deu um comando naquele computador, naquele roteador. E aí, passado ali uns minutinhos, e que ele não tem ali nenhuma utilização, e não forçou nenhum logout, muito provavelmente você deixou aquela máquina aberta, foi no banheiro, foi em algum outro lugar, e ele pode começar o ataque tranquilamente. Então, é importante a gente forçar o logout, depois de um determinado tempo de atividade. Isso é fácil da gente ver, por exemplo, com o nosso celular. Quando você vai deixar o celular na mesa, se você não colocar uma tela de bloqueio, deixar ele todo aberto, e vai lá no banheiro, deixa o celular em cima da mesa, alguém pode passar e começar a mexer nas suas compras, mexer nas suas coisas. Então, é importante que em determinado tempo, deixe ali um logout. E também fazer logout, quando se desconecta um cabo, por exemplo, do roteador. Então, isso vai evitar que, por exemplo, alguém que tenha acesso ao seu data center, chegue lá, conecte um cabo, pegue a sua sessão aberta, e consiga mexer nas configurações do seu roteador. Uma recomendação um pouco mais avançada é o port knocking, que dificulta um pouco mais o acesso, mas dificulta a descoberta da porta de acesso do seu servidor, do seu equipamento. Então, por exemplo, quando acontece um scan que está lá varrendo a sua máquina com a porta 1, 2, 3, 4, 5 e em diante, nesse caso, ele vai ver todas as portas fechadas. Mas, se ele bater em uma sequência de portas corretas, como, por exemplo, ele bateu ali na porta, então, fazer uma conexão na porta 42, depois na 54, depois na 5, aquilo abre a porta 22. E aí permite a conexão. Se ele fizer aquela sequência correta. Então, é uma configuração dinâmica, né? De troca de regra de firewall. Isso aqui tem, por exemplo, para microtec, que vale a pena ser utilizado. Pois aí, recomendações para logs, né? A gente falando em configurar diferentes níveis de criticidade. E é interessante a gente não administrar esses logs dentro dos roteadores. Fazer com que o roteador fique somente encarregado de trabalhar com o protocolo de roteamento, encaminhamento dos pacotes. Deixa ele ali o mais simples possível. Joga essa informação para um outro servidor centralizado, de uma maneira segura. Então, transfira esse log de maneira segura. Lembrando que alguém pode interceptar no meio do caminho. Então, transfere isso aí para ir para algum lugar de maneira segura. E armazene ele dentro desse servidor, também de maneira segura. Porque isso pode te ajudar num processo judicial. Então, se acontece alguma coisa, algum atacante prejudica a sua rede, alguém da sua rede faz algum ataque terceiro, o log é quem vai te dar toda essa informação. Então, você tem que guardar essa informação de maneira segura. Que é quem vai te ajudar no momento de problema. São os logs. Depois disso, desative todas as interfaces não utilizadas. Então, mesmo que não possua um cabo conectado, alguém que entra lá no seu data center, pode plugar um cabo e tomar acesso à sua máquina. Então, já deixa tudo desativado. Depois disso, desativa também os serviços utilizados em seguros. Então, se é o seu roteador, o seu roteador de borda, ele precisa ter um DNS recursivo, um servidor STP? Você não precisa? Desativa. Desativa, porque você está diminuindo a superfície de ataque. E a mesma coisa para os pacotes extras que não são utilizados, pacotes wireless. Então, se você está com um roteador de borda, você precisa mesmo do seu pacote wireless habilitado? Não. Então, desativo. Tudo isso diminui a superfície de ataque e vai te proteger muito mais. Depois disso, não tenha um backup atualizado e com as configurações atualizadas neles. Então, você tem que ter esse backup, porque quando acontece um problema na sua rede, você precisa restaurar ela da maneira mais correta. E é importante a gente guardar esse backup de configurações em uma outra máquina, mandando ali, por exemplo, um correio eletrônico, com o e-mail encriptado, com SFTP, e armazenar de maneira segura. E é importante esse backup de configurações ser armazenado de maneira segura. Por quê? Lembra? Boa parte das configurações são o quê? Acessos de usuários. Então, por exemplo, as senhas, que estão guardadas lá em hash, têm que estar armazenadas de maneira segura. Por quê? Porque eles podem o quê? Ser hackeados. O que é sentido? Se você perde os hashes da sua empresa, a pessoa, olhando o tamanho do hash, ele já identifica qual foi o algoritmo de criptografia. Depois disso, ele pega o banco de palavras, e ele vai testando naquele mesmo algoritmo de criptografia, e vê se o hash bate. Se o hash bate, ele já descobriu a sua senha. Então, é importante a gente não perder os hashes de senhas dos nossos usuários. Então, os backups de configuração têm que ser bem guardados. Depois disso, manter ali o script de hardening. Quando você tiver ali um roteador novo na sua empresa, antes de você botar ele para funcionar, você precisa o quê? Colocar todas essas medidas de segurança que endurecem o roteador, para que ele não seja invadido. E você pode fazer o quê? Um documento, um script de coisa que você tem que fazer antes de botar um roteador no ar. E toda vez que você descobrir uma nova vulnerabilidade, o do seu script está sempre ali atualizado, e toda vez que comprar um novo, não vai te dar problema. Por fim, aqui, só para não me alongar, perceba que essas medidas de hardening que eu falei para roteadores, muitas delas servem também para usuários comuns. E a gente precisa pensar também em proteger os usuários da nossa rede. Porque, afinal, se eles também são invadidos, isso vai prejudicar a nossa rede. Seja porque ele virou ali uma botnet, depois ele vai estar participando de um ataque de negação, aquilo vai estar mandando um pacote na nossa rede, quem é um pacote inválido, vai estar prejudicando outros, os outros vão ver aquilo, depois vão procurar a informação de vocês, vão entrar em contato com vocês, vai gerar uma dor de cabeça que não precisa. Então, a gente não passa só a proteger a nossa infraestrutura, como também tem que proteger os nossos usuários. E aí, a nossa recomendação dessa questão de hardening é de vocês passarem informações para os usuários. E aí, a gente tem um projeto chamado Cidadão na Rede, que a gente cria os videozinhos para vocês utilizarem, de forma a instruir os seus usuários da sua rede. Então, a gente tem ali, por exemplo, a verificação de duas etapas sendo explicadas. Por exemplo, também a questão de gerenciador de senhas. Então, a gente fala, não repita senhas em diversos lugares, que se vazem em algum lugar. Todos os outros sistemas que utilizam aquela senha, está tudo prejudicado. Então, a gente traz informações dessas questões aí, que eu estou comentando tanto aqui para os administradores de rede, como também para os usuários comuns. Porque ele também tem que proteger o dispositivo celular dele, o notebook dele, tudo ali que ele tem acesso à internet na casa dele. E isso daí vai melhorar também a nossa rede. Então, esse é um projeto. A gente tem ele em inglês, espanhol e português. São videozinhos curtos de 15 segundos, que vocês podem baixar esses videozinhos e mandar para os seus clientes. E é todo gratuito. E o que a gente tem também mais? É que você pode baixar esses videozinhos com o logo da empresa de vocês. Então, atualmente, a gente tem mais de 250 empresas participando desse projeto. Basta você criar um cadastro, é gratuito. E você pode abaixar ali, acho que está perto de 80 vídeos. A gente tenta produzir um por semana. E abaixar esses vídeos com o logo de vocês, mostrando que vocês apoiam aquela ideia. E trazendo essa informação para o usuário, para os clientes de vocês, isso vai melhorar para todo mundo, vai melhorar para vocês também. Então, esse é um projeto que a gente criou, só que a gente gostaria que vocês abraçassem isso aí como comunidade. Por isso que a gente traduziu para espanhol, traduziu para inglês. E a gente vê aqui que já tem mais de 250 instituições apoiando. Então, a gente pode ver até governos apoiando. A gente vê aqui da Prefeitura de Fortaleza. Muitos do Brasil, que é onde a gente tenta divulgar mais. A gente gostaria de que vocês, da América Latina toda, como um todo, nos ajudassem participando desse projeto. É um projeto que a gente está tentando trabalhar com muito carinho, a instrução de um usuário para melhorar a rede como todos. Por isso que a gente chama de cidadão na rede. É como ser um bom cidadão na rede. Então, eu queria deixar aí para vocês essa última ideia, para quem puder nos apoiar nesse projeto. Quando eu apresentei lá na Colômbia esse projeto, tivemos algumas instituições da Colômbia que já se inscreveram. E eu gostaria de ver mais gente, mais instituições participando. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Perguntas. Perguntas. Perguntas aqui na sala ou virtuais. Jordi Palet, não tenho uma pergunta. Primeiro, felicita-te, porque me parece que é uma apresentação tremendamente didática. Sim, que talvez agregar algo que se me ocorre que pode ser útil também para añadir a sua apresentação. Há ferramentas, por exemplo, em Linux, Fade to Bank, que me parece que são tremendamente sencillas e muito útiles, não somente para mitigar posíveis ataques, porque estão verificando logs e detectando quando algumas de as medidas que has proposto falham, pois evitar cerrando portos ou cerrando IPs, ou bloqueando IPs concretas ou rangos concretos. E também podem notificar, inclusive, a través de uma búsqueda automática em juiz, ao bufão de abuso do ISP que tem essas IPs, que sepa que desde essas IPs estão generando abusos, ou se tem um intento de ataque ou bloqueio. Muito obrigado pelo comentário, a gente vai dar uma olhadinha. Como aqui tinha pouco tempo de apresentação, não mostrei nenhuma ferramenta, mas agradeço aí o comentário. Má perguntas? Má perguntas? Temos mais alguma? No painel de Q&A? Eduardo, eu quero comentar, eu quero perguntar, tem parte do conteúdo do Cidadão na Rede que está em espanhol? Tem, tem sim. Está em espanhol e tem em inglês também. Então, aí vocês podem baixar os vídeos. Eu não expliquei tudo. Os vídeos, eles têm 15 segundos, porque é uma informação rápida. A ideia é ser uma propaganda mesmo. Bater o olho e aprender alguma coisa. Mas, dentro do site, existe um texto explicativo. Inclusive, existem muitos links para aprender um pouquinho mais. Links aí voltados ao material do CertBR. Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, Elias do Equador. Nós estamos promovendo boas práticas. E, sobretudo, o que você estava explicando. Quisera conhecer, sim, que a raiz disso, a parte básica, é uma coisa que me diga sobre a segurança aplicada ao equipe. Eu vi muitas coisas sobre a segurança aplicada ao equipe. Boas práticas, boas práticas, seja algo que nos pode referir a isso. Mas, será que você pode mencionar uma coisa que me diz no cenário de um ESP, por exemplo? Então, quando a gente fala de medidas de segurança, são várias camadas. Essa daqui é uma das camadas, a camada da parte de configuração. Quando você está falando aí de quando tem tráfego de dados, a gente pode pensar também na questão que estamos falando tanto de negação de serviço, de como que a gente pode utilizar com as comunidades e coisas mais. Aqui eu quis focar muito mais no hardening, que é mais simples. Quando a gente apresenta essa questão de hardening, a gente gosta de mostrar através do Calilinux, e aí a gente mostra alguns ataques acontecendo e alguns bloqueios sendo feitos ali em tempo real. Por exemplo, a gente poderia mostrar ali na questão de negação de serviço, o que você pode tomar de atitude naquele momento. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigada.